Então, eu tenho um sobrado, dois pavimentos, e aí eu tenho uma garagem, uma sala de estar, aqui, uma cozinha bem ampla, uns 5 metros de comprimento, por exemplo, uma escada, ok? Depois, uma suíte, uma coisa, isso aqui está em cima disso. Uma das primeiras perguntas, esse projeto chegou aqui para a gente desenvolver, tá? Então, uma das primeiras perguntas, ó, se eu puder fazer uma simulação aqui, para vocês enxergarem uma coisinha. Eu nem vou limpar muito esse desenho, para a gente não perder tempo. Aqui. Mas eu vou sobrepor esse desenho. Se eu estivesse em Reve, talvez, era até mais fácil, mas ainda a maioria chega para a gente ir em AutoCAD, né? Então, eu vou pegar isso aqui, vou explodir, colocar... Não vou mexer muito em desenho aqui, para não confundir uma cor aqui qualquer. E vou fazer um bloquinho... Para a gente sobrepor as duas coisas, tá? Será que essa casa é uma boa solução em alvenaria estrutural? Essa é a nossa pergunta. Então, vou pegar essa casa aqui e vou sobrepor... Vou pegar aqui pela escada, um ponto em coma. Vou sobrepor em cima desse aqui. Talvez fique um pouco ruim de vocês verem no Insta, mas até no YouTube, mas percebam, ó... Olha... Tentando, apagando algumas coisas aqui... Vou colocar aqui na... Quarta zero, para ver se vocês enxergam melhor. Olha quanta coisa... O pretinho é a parte de cima e o branco é a de baixo. Ó... Aqui eu tenho uma parede que não tem nada embaixo. Todo esse trecho aqui, ó... Tem parede em cima e não tem embaixo. Aqui, ó... Para vocês terem uma ideia... A casa... Lá em cima... Olha como fica todo esse trecho vazio aqui... Que a casa é como se fosse recuada. Se a gente fosse ver um corte aqui, ó... Esse corte aqui dá para ver. A casa para lá. O resto é sacada. Todo esse trecho aqui está em cima... Dessas paredes, né... Dessa laje... Que não continua em cima. Então, olha... Eu tenho vãos relativamente grandes. Eu tenho muita... 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 Parede em cima. Sem parede embaixo. Aqui na frente eu tenho balanços. Tá? Aqui em cima eu tenho uma parede aqui... Uma garagem. E essa parede tem que ser estrutural... Porque em cima já é cobertura. A caixa d'água aqui já é cobertura. Ou seja... Um dos pontos para a gente escolher o melhor sistema estrutural... Pensando se é alvenaria ou concreto armado... É entender... Se eu tenho muita parede em cima... Que eu não tenho embaixo. É possível fazer isso aqui em alvenaria estrutural? É. Mas não se torna um sistema mais vantajoso. Porque todas essas regiões aqui... Eu tenho que criar diversas vigas... E vigas grandes, ó... Por exemplo, 5 metros... Gerando um aumento aqui nas paredes... Eu terei que criar prilares... Para que eu escolha fazer em alvenaria estrutural. Então, essa é um tipo de arquitetura... Que não é uma boa pedida para alvenaria estrutural.